Daqui as propostas vão ser encaminhadas para Brasília para serem apresentadas na Conferência Nacional de Direitos do Idoso. Esse é o principal objetivo do encontro promovido pela Secretaria de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Dentre as principais reivindicações está a alocação de recursos que visam o cumprimento do Estatuto do Idoso. Dados que saírem daqui, nós vamos levar para a Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Dessa Conferência Municipal, ela vai para a Conferência Estadual, que ocorrerá no Estado em agosto. E dessa Conferência Estadual, esse documento será encaminhado para o Conselho Nacional de Idoso, que fica em Brasília. Para que, lendo, que vai ter lá todo um processo de tratamento dessas reivindicações que saíram, para que sejam assegurados esses direitos. Por enquanto, nós temos mais na teoria do que na prática. A primeira pré-conferência, 2011, teve como tema o compromisso de todos por um envelhecimento digno em Cuiabá. Porque o envelhecimento, ele exige, sabe, um atendimento global, um atendimento por muitas secretarias. Não só por uma secretaria, mas por todas as secretarias. Para formar o quê? A rede de atendimento. O Estatuto do Idoso veio para reforçar o direito dos idosos no Brasil, mas outras políticas devem ser feitas para garantir também a qualidade de vida dessas pessoas. O Cuiabá é um lugar bom de se viver, mas ainda falta muito para o idoso. Ainda falta muito respeito para o idoso poder viver com saúde, com dignidade, lazer. Falta ainda muita coisa. As discussões e as propostas devem agora sair do papel com ações que visam melhorar as condições de transporte e saúde para os idosos. Falta muito. Não é só a questão do idoso ser bem assistido em Cuiabá. Se nós for olhar a questão da saúde, nós sabemos que falta muito para nós melhorar o quesito saúde para todos os cidadãos. Então, o idoso está dentro dessa sociedade que nós convivemos que a saúde não está bem. Falta muito. O transporte coletivo de Cuiabá não é bom para pessoas normais. Como é que vai ser bom para o idoso?